Olá combatentes, sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserma. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um de nossos inscritos, nosso muito obrigado. Olá combatentes, nesse episódio nós vamos falar sobre o projeto da Thyssen Group Marine System, conhecido como o Meco A300, uma versão maior da Meco 200 e da Meco 100, da qual a fragata da classe Tamandaré originou-se. Até o momento esse modelo Meco A300 está apenas na fase de projetos. Em setembro de 2021, a Thyssen Group Marine System anunciou que foi selecionada pelo governo polonês para preparar um projeto de conceito e estudo de viabilidade dentro do programa da marinha polonesa, que eles denominam de programa de fragatas Meknik. A intenção da Thyssen Group Marine System é criar uma versão da qual eles consideram uma evolução da Meco 200 com maior tonelagem de deslocamento e maiores e mais poderosos armamentos. Em nota, o estaleiro alemão Thyssen Group Marine System disse que a empresa tem tradição em criar parceria com a indústria de outras nações para construir seus projetos e isso é uma prática padrão para a Thyssen Group Marine System, como aliás aconteceu no caso do programa da classe Tamandaré, onde a empresa alemã juntou-se empresas nacionais, no caso do consórcio Águas Azuis, para produzir no Brasil o modelo brasileiro que foi denominado de projeto classe Tamandaré. O modelo polonês era chamado de Mekko A300 PL, o PL é a designação de polonês, com nacionalização de 50% no caso do programa polonês. A Mekko A300 ainda não está disponível, mas segundo fontes, o navio terá um comprimento entre 125 a 130 metros, com deslocamento na faixa de 5.500 toneladas. Ele será capaz de transportar 68 mísseis superficiar, 42 mísseis de defesa de ponto e 16 mísseis antinavio. A Mekko A300 será equipada com a combinação de radar multifuncional APAR, PROC-2, com radar de busca de longo alcance e SMART-L. O APAR PROC-2 é o novo radar multifuncional de banda X, com busca de volume de feixe múltiplo, busca de horizonte, rastreamento de alvo hemisférico e poder de fogo incomparáveis com mísseis semiativos e ativos. O sistema do radar suporta totalmente operações de guerra antiaérea e guerra de superfície, e é totalmente compatível com mísseis Standard Missile SM-2 e ESSM. O SMART-L é um radar multifaste 3D projetado para fornecer vigilância aérea de superfície de longo alcance e designação de alvo. É um radar do tipo AESA, totalmente controlado digitalmente. As técnicas de pontas aplicadas a esse radar resultam em um radar com um desempenho de longo alcance incomparável hoje no mundo e com um alcance impressionante de 2.000 km. Dentro desse alcance enorme, ele detecta um amplo espectro de alvos, alvos que respiram, alvos furtivos e mísseis balísticos. A fragata MECO A300 pode ser armada com um canhão naval de 76 ou 127 mm e será capaz de disparar em seus tubos verticais 16 mísseis de superfície em vez dos 8 padrões comuns em muitos navios de combate. A Marinha Brasileira sonha em ter um navio com maior poder de fogo e já existe uma parceria entre a Ticincrupo Marini para a construção da fragata Estamandaré. Seria muito interessante se o Brasil adquirisse pelo menos duas unidades inicialmente desse projeto MECO A300 e adaptasse a realidade e a necessidade brasileira como fez com a Estamandaré. E aproveitar as estruturas existentes no estaleiro em Itajuaí e construir de maneira quase que simultânea duas unidades desse novo projeto. Sonhar não custa nada, vamos torcer para que os orçamentos de nossa defesa não sejam tão contingenciados e haja possibilidade de avançar em novos projetos. Se vocês assistiram até aqui, o meu muito obrigado, até o próximo vídeo, fiquem com Deus. E não se esqueçam de curtir, de comentar e de compartilhar, isso nos ajuda muito. E não se esqueçam de curtir, de compartilhar, isso nos ajuda muito.